Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Olha só, na nossa aula de matemática de hoje, meus amores, nós vamos partir da página 72. Representação dos espaços, tá? Então, nesse capítulo, nós vamos estudar um pouquinho sobre como, né, são feitas as representações dos espaços pequenos, tá? E como a gente pode descrever também pequenos percursos e pequenos trajetos, tá? Olha só, vocês estão visualizando agora a imagem de abertura do capítulo de vocês, então está sendo retratado aí a imagem de um bairro, né, podemos dizer assim, de um pedacinho de um bairro, visto de cima, certo? E aí o conversa vai dizer o seguinte, olha só, você já observou como é seu bairro? E os espaços da escola? A sua sala de aula fica perto da cantina, o que fica perto da secretaria. E agora, para um pouquinho para lembrar como é o percurso, tá? Da tua casa até a escola. Fala para pensar aí, lembra um pouquinho, por onde você passava para poder chegar na escola quando você ia para lá. E quando você chegava na escola, que passava lá pelo portão, que dava bom dia à Quitéria, qual era o percurso que você fazia para poder chegar na nossa sala de aula? E da nossa sala de aula para chegar na secretaria, como era o percurso? E aí, relembraram? Batei uma saudade da escola, não foi? Então, mas vamos continuar, tá? Lá na página 74, olha só, conversa vem. Para representar espaços como a sala de aula, a escola e os prédios, utilizamos plantas. Você sabe como fazemos a planta de um lugar, tá? Plantas, gente, não é essa plantinha verde que eu tô me referindo, não, tá? Plantas são esse tipo aqui, tá? É como se ele fosse um mapazinho, visto de cima, tá? Um desenho do local, visto de cima, certo? E aí nós temos no livro, representação do espaço, olha só. Observe as imagens a seguir, tá? A gente vê aí a imagenzinha de uma casa de cima e vê do lado a planta dessa casa. Olha só. As imagens que você observou são chamadas de plantas. planta é a vista superior, tá? Então, se eu peço para você, por exemplo, fazer a planta da sua casa para mim, você vai fazer um desenho da sua casa como se você estivesse visualizando ela de cima, certo? Olha só. É como se nós tirássemos uma fotografia de cima, tá? Como se eu estivesse em cima lá, passando um avião e fotografasse ela assim, olhando para baixo, certo? E nisso, vocês podem visualizar aí, né, que tem tantos cômodos, ó, como os objetos que estão dentro da casa, né? Todos eles vistos de cima, tá? Vamos lá para a página 75, que diz assim, ó, mão na massa. Na folha que o professor entregará, observe sua sala de aula e faça uma planta dela. Desenhe tudo o que houver na sala. As mesas dos alunos, a mesa do professor, os armários e etc. Compare o seu desenho com o do seu colega. Que objetos aparecem nos dois desenhos, que objetos não aparecem nos dois desenhos. Olha só, meus amores, como nós não estamos em sala de aula ainda, né? Infelizmente, eu quero somente que no caderno mesmo, vocês desenhem a planta da nossa sala. Cada forma como vocês lembraram. Certo? Somente o desenho. Segundo, observe como o Pedro registrou a organização dos espaços na escola dele e depois responda o que se pede, tá? Então, aí vocês conseguem visualizar certinho, né, o desenho de Pedro. Como foi que ele representou lá a escola dele, a organização da escola dele. Letra A, quantas salas de aula há nessa escola? Letra B, quais ambientes ficam ao lado da diretoria? Terceiro, agora é sua vez. Se o professor entregar uma folha quadriculada para você, faça a planta de sua escola, tá? Então, meus amores, como não é possível nós realizarmos esse terceiro, tá? Vocês não vão fazer ele. Então, pula para o quarto. Vamos lá. Marina desenhou a planta de sua escola, mas se esqueceu de escrever o nome de alguns lugares, tá? Então, vocês estão vendo aí a planta da escola de Marina, tá? E alguns espaços em branco. Siga as pistas a seguir e ajude Marina a nomear os lugares da escola que estão faltando. Então, de acordo com as dicasinhas aí, nós vamos, ó, encaixar os nomes dos lugares, né, nos espaços que estão em branco, certo? Olha só, os dois banheiros estão ao lado da cantina. Então, a gente vai procurar aí os dois banheiros, né, ao lado da cantina. Então, cantina, tá lá o nome, onde é que estão os banheiros, tá do lado, então bota o nome banheiros no desenho. Entenderam? Ó, a secretaria está em frente aos banheiros. A quadra está em frente à cantina. Atrás da secretaria existem três salas de aula. Em um dos lados da secretaria está a diretoria. Ao lado da diretoria há um portão e do outro lado há uma sala de aula. O auditório está no fim da escada. A sala da coordenação fica no fim da rampa. O lugar ainda não nomeado é a biblioteca, tá? Então, seguindo essas dicas aí, vocês vão colocar o nome lá na planta de Marina, certo? Olha só, página 77, tá? Para saber mais. Em alguns sites de localização, é possível ver os telhados das casas e, às vezes, conseguimos ter a visão da rua pesquisada como se estivéssemos nela. Uma casa pode ser localizada em diferentes vistas. Observe, tá? Então, aí a gente consegue ver a vista superior, consegue ver a vista lateral e consegue ver a vista frontal, certo? Então, nós temos esses três tipos de vista. No final do nosso videozinho, até eu vou colocar para vocês uma visualização, tá? E como vocês podem ver a escola, tanto na rua quanto de cima, beleza? E aí, por último, nós temos um mão na massa, que diz assim, preencha os espaços a seguir com o nome de cada vista, tá? Aí tem os objetos e vocês vão colocar a vista que cada uma está sendo representada, ok? E agora, meus amores, vocês vão responder as fichas da página 45 e da página 46, certo? Que é referente ao nosso conteúdo de hoje. E se tiverem alguma dúvida, é só estar entrando em contato com a tia, beleza? Beijo e até a próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho